Olá, meus amigos aqui, jornalista Romero Roberto, estou de volta aqui com o meu canal e hoje eu quero dizer uma coisa para vocês, o que está acontecendo? Vocês sabiam que o Brasil, o Brasil, nosso querido Brasil brasileiro, é a bola da vez? O Brasil é a bola da vez, hein? Escuta bem o que eu vou dizer para vocês, preste bem atenção. Mas antes, peço a vocês que já deixem aquele seu like, curtam, compartilhem, inscrevam-se aí no canal Romero Roberto. Vamos dar uma força aí ao canal Romero Roberto. Pessoal, vejam bem. O Brasil, ele tem o oitavo exército mais bem equipado do mundo. O Brasil tem o oitavo exército mais bem equipado do mundo. Embaixo dos Estados Unidos, da Rússia, ele vem descendo, Brasil é o oitavo. Mas, em contrapartida, o Brasil é o primeiro em agronegócio. O Brasil é o primeiro em agronegócio. Isso é muito mais importante. O Brasil é o celeiro do mundo. Vejam bem. E o que é que é, vocês me perguntariam, Romero, o que é que é agronegócio? O agronegócio é a agricultura e a pecuária usando a tecnologia como ferramenta. Ou seja, conectada com operações do campo, permitindo ao pecuarista, ao agricultor, que ele tenha dados, que ele tenha análises mais precisas sobre o clima, sobre o solo, sobre a lavoura e, principalmente, equipamentos. E nos garantindo ao produtor aplicar as melhores soluções de pulverização, adubação, aplicações defensivas e ainda oferece a sugestão de como produzir mais e com mais eficiência. Isso é o agronegócio. E vejam bem, pessoal, quando eu digo que o Brasil é a bola da vez. No ano passado, 2021, no ano passado, o Brasil gerou o maior faturamento da sua história do agronegócio. O agronegócio brasileiro faturou 630 bilhões de reais em 2021, prometendo muito mais em 2022. Somos, somos nós brasileiros, o maior exportador do mundo. Nesse ritmo, nesse ritmo que estamos, até 2050, seremos uma grande potência. Atualmente, o Brasil, vejam bem, atualmente o Brasil, de acordo com a Embrapa, é o maior produtor mundial de milho, de açúcar e de café. O Brasil é o maior produtor do mundo de soja. O Brasil é o maior produtor do mundo de soja. E não é na Amazônia, como o Macron diz que estamos desmatando a Amazônia para plantar soja. Negativo. A soja é plantada em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso no Sul e no Paraná. Somos o maior produtor de soja do mundo. Somos um grande exportador de milho, como falei, de café e também de açúcar. E são os nossos compradores, vejam bem, os principais compradores dos grãos do Brasil, a China, os Estados Unidos, os Países Baixos, o Irã e o Japão. E também somos grandes produtores, nós brasileiros, somos grandes produtores de frango e de carne sumida, tendo como a China o principal comprador. Então, diante de todo esse quadro, diante de todo esse quadro, mostra que nós somos a bola da vez. Não temos um grande exército, mas temos um grande agronegócio que segurou o Brasil na pandemia e está descontando o Brasil com uma grande potência no mundo. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, curta, compartilhe, inscreva-se aí no canal, o Homero, o Roberto, inscreva-se pessoal. Hoje você ficou sabendo que somos um grande, mas grande e enorme produtor de grãos, de frangos e de carne sumida, grande exportador. Somos realmente o celeiro do mundo. Aqui, o Brasil vai alimentar todo o nosso planeta. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau pessoal, até lá. Inscreva-se no meu canal. Tchau.